Muito boa noite a todos os congressistas, caro secretário-geral, caro presidente que não está cá do Partido Socialista. O que me traz aqui é uma intervenção de corpo e alma porque só assim consigo estar na política. Faço política pagando do meu bolso, do meu ordenado e das minhas economias com muitos dos congressistas aqui presentes e isso permite-me esta liberdade de expressão, de dizer aquilo que me vai na alma. Estou orgulhoso de apoiar a moção Resgatar a Democracia pelo simples facto de que há um conjunto, digamos assim, de lagartixas que poderão um dia aspirar a ser jacarés e já o foram aqui no debate positivo de ideias neste Congresso. Todos, independentemente do sítio onde nasceram, da família ser pobre ou rica, têm o direito, fruto do seu trabalho, do seu talento e do seu mérito, de ambicionar chegar mais longe. Eu comparo o futebol e a política. Em muitos aspectos não tem nada a ver e noutros são comuns. E onde, na minha opinião, não tem nada a ver. O Cristiano Ronaldo, que nasceu na Madeira, numa família pobre, é hoje aquilo que sabemos, o melhor do mundo. Se ele fosse político e não jogador, chegaria o talento, o trabalho e o esforço do Cristiano Ronaldo para ser o melhor político português ou do mundo? Eu tenho sérias dúvidas. Na política não basta trabalhar, não basta ter talento. Muitas vezes é preciso ter padrinhos, muitas vezes é preciso pertencer a famílias com pedigree. Pois eu sou uma lagartixa, não tenho pedigree, mas tenho trabalhado, tenho pago, como muitos de vós, para servir o Partido Socialista. Sendo funcionário de uma Câmara comunista há décadas e dando o peito às balas ao serviço do PS e da população do Conselho de Navento. E sinto que não há solidariedade entre as estruturas do PS, a nível nacional, federativo e conselhias. Precisamos de mais apoio político e financeiro às conselhias, sobretudo aquelas que estão na oposição. Não é justo que centenas ou milhares de militantes ativos tenham de pagar as cotas e ainda, as despesas das sedes, a água, a luz e todas as despesas de representação. Isto tem que acabar. Pessoas que tiram do seu ordenado e das suas economias para servir o PS. Abençoados, homens de Deus, um partido que invoca a solidariedade e a justa repartição de recursos na sociedade portuguesa, não pode agir desta forma internamente. É preciso também solidariedade entre camaradas. Não podemos ser sistematicamente conhecidos como aqueles que andamos sempre ou muitas vezes a espetar facadas nas costas. Deve haver frontalidade, que é isso que me traz aqui, seriedade, na apresentação daquilo que sentimos e pensamos. Mas não com facadas nas costas, não na retaguarda. Isso passa-se desde as conselhias às federações e a nível nacional. Ontem foi com António José Seguro, ontem foi com José Sócrates, amanhã poderá ser com António Costa. Por isso apelo ao secretário-geral que faça as pazes com todo o passado do PS, com todos os anteriores secretários gerais e desejo, sinceramente, que continue a ser o excelente negociador e político capaz de gerir consensos à esquerda que o tem feito muito bem, mas também à direita, sobretudo em matérias que exigem uma agenda para a década como são a educação, a justiça, a segurança social e a administração pública. Continua António Costa a bater o pé às exigências da União Europeia, sempre que elas sejam injustas e lesivas para Portugal e para o povo português. E neste caminho peço que também tenha uma visão estratégica para o país, como fez o engenheiro José Sócrates, que justiça é justiça, mas o seu a seu dono, ele foi um homem com visão estratégica para o país, fez o simplex e as energias renováveis tomaram outro rumo. Ele tinha uma visão e eu espero que o nosso Primeiro-Ministro, que está neste caminho, venha a prosseguir não só o simplex, mas também uma nova visão para o país. António Costa, felicidades a este Governo, viva o PS, viva Portugal!